Pois é, foi tudo tão bonito O olhar estava escrito, é pra sempre esse amor Mas quem diria que ao passar de alguns dias A gente quase não se via e tudo acabou Mas eu vou ficar chorando por alguém que não me quer mais Tanto faz, todo esse tempo me enganando Me esnovando agora, eu não quero mais Quando eu vi no rádio uma canção de amor Vai lembrar de mim, do nosso coração